A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar por 20 dias ações no sistema prisional do Piauí, que está sob situação de emergência. O Ministério da Justiça autorizou a presença da força no Estado para auxiliar as forças estaduais em operações no interior dos presídios, com o objetivo de, segundo o Ministério, restabelecer a ordem e a lei nesses locais. De Brasília, João Pedro Neto.